Lógico, se não presta atenção, eu vou pro estábulo, hein, dá licença. Ô, tá aceso! Não, então vamos cantar, então, galera. Acendei todos. Gente, eu tô ouvindo tum-tum, eu tô ouvindo tum-tum. Tô ouvindo barulho. Gente, foi só um violino. Eu já lavei o meu carro, senhor Elzão. Já tá tudo preparado, porque é um remão. Onde que é o cofre daqui? Mesmo é aqui, né? Abri, 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 abri. Peguei um livro! Peguei um livro, é um livro pra queimar! Aqui, eu vou botar aqui! Acende a vela! Cadê o f...